Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol E hoje eu trago pra vocês aí a história do Al-Hilal, um time aí super rico da Darábia Saudita E que acabou de contratar o Neymar Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos novos aqui do canal Chamada de Times Curiosos Então se você quer conhecer os outros vídeos que eu já gravei dessa série Olha aqui a descrição desse vídeo Hoje eu vou deixar um link pra você conferir aí essas outras gravações Beleza? Então roda a vinheta e vamos conhecer então aí a história do Al-Hilal Bom, e como sempre né, tradicionalmente eu começo aí sempre apresentando as informações básicas do time Como nome oficial, vocês podem ver aqui então que eles se apresentam no idioma em inglês né Al-Hilal Saudi Football Club A fundação ocorreu em 1957 Apelidos O Patrão e também Ondas Azuis Esse Ondas Azuis aqui é mais atribuído a torcida do time principalmente, beleza? A cidade sede é Riad, que é a capital da Arábia Saudita Um país muito rico e que tem aí a sua economia principalmente ligada à produção de petróleo Bom, a ideia de criar o time surgiu através de jovens que praticavam futebol na cidade de Riad Lá por volta do ano de 1957 Para isso, eles receberam grande ajuda de um príncipe saudita chamado Abdullah Bin Nasser Ele inclusive convenceu alguns jogadores a ingressarem na equipe que estava sendo fundada Desde quando o pessoal clube foi criado, eles passaram a contar com o apoio de pessoas Que se interessavam pelo esporte lá na Arábia Saudita Eles não sabiam, mas esse era o início da história de um time fadado a ser o mais popular do país Aliado a isso, pessoal, eles tiveram muita sorte porque a família real da Arábia Saudita Viu no time uma oportunidade para promover o futebol na região E para isso, contribuiu financeiramente para estruturar a equipe que estava nascendo Aos poucos, o Al-Hilal, além de conquistar os corações dos torcedores sauditas Foi alcançando sucesso nas competições locais E ao longo do tempo, foram se destacando também internacionalmente Participando de competições asiáticas Com o sucesso do time, o número de torcedores do clube aumentou demais Recebendo o apelido de Onda Azul De maneira que atualmente, ele é considerado o mais popular da Arábia Saudita Bom, e como eu disse no início do vídeo, a Arábia Saudita é conhecida por ser um dos países Que possuem mais reservas de petróleo em todo o mundo E eles vêm colhendo os frutos desse privilégio Desde o final do século XX É um país que está localizado em uma região de deserto Mas o dinheiro do petróleo foi fundamental para que eles pudessem transformar a realidade do país Desde a virada dos anos 2000, muitos times da Arábia Saudita passaram a contratar jogadores e técnicos de outras nacionalidades E mais recentemente, em especial, a partir de 2018 Eles vêm investindo no futebol local Com o objetivo de mudar a visão negativa que boa parte do mundo tem deles Em razão aí pessoal, da ditadura islâmica que controla o país com leis bem radicais Então, por conta disso, o governo simplesmente ajuda e incentiva os clubes a contratarem grandes jogadores Pois é, e o primeiro resultado dos bons investimentos feitos no Al-Hilal Veio na temporada 2019, quando eles venceram a Champions Asiática E se classificaram para participar do Mundial de Clubes no mesmo ano Eles estrearam na competição vencendo o Esperance, da Tunísia Mas acabaram perdendo nas semifinais diante do Flamengo por 3x1 Voltaram a participar da competição em 2021, quando foi eliminado pelo Chelsea E de novo, no ano seguinte, o time do patrão, como é conhecido Teve a oportunidade de revanche contra o Flamengo Dessa vez, a equipe saudita venceu por 3x2 Garantindo a sua primeira vaga na final do Mundial Porém, foram derrotados pelo Real Madrid, 5x3 No ano de 2023, o Fundo de Investimento Público do país Passou a ser dono de 75% do capital do clube Assumindo, então, o controle da diretoria O seu maior rival, o Al Nasser, já tinha feito uma grande contratação Que foi do Cristiano Ronaldo, chamando muita atenção de todo mundo Então, uma das primeiras decisões da nova diretoria Foi ir atrás de um grande astro Como o Neymar estava enfrentando problemas no PSG E até então, nenhum outro time europeu Conseguiu suprir as exigências financeiras dele O Al Hilal resolveu abrir os cofres E investir na contratação dele Ao custo de 90 milhões de euros E olha só aqui, pessoal, detalhes do escudo do Al Hilal Que tem como cor principal a cor azul Ela foi escolhida pelos fundadores lá na época de criação Simplesmente, pessoal, porque nenhum outro time do país Naquele momento, vestia uniformes azuis Se vocês olharem bem, a parte branca faz alusão A letra H, que aparece no escudo Estilizada, com dois arcos Simbolizando a lua crescente Inclusive, o nome Al Hilal Significa a lua crescente, tá? Isso aí, claro, no idioma árabe Além disso, a lua crescente Também é um dos símbolos da religião islâmica Ó, pessoal, esses daqui São os principais times que rivalizam com o Al Hilal, beleza? O primeiro deles é o Al Nasser O time aí que joga na cidade de Riyadh também Inclusive, pessoal, eu já fiz um vídeo contando a história deles Eu vou deixar o link na descrição aqui, tá? Pra você conferir depois E os outros dois times, pessoal Jogam na cidade de Jeddah Uma cidade que fica no litoral da Arábia Saudita O Al-Ithihad e também o Al-Arli Não confundam com o Al-Arli do Egito, tá? Aquele time lá famoso por jogar quase todo ano o Mundial de Clubes, né? Representando o Egito de uniforme vermelho, enfim Beleza? Então aí, esses são os três times que rivalizam aí com o Al Hilal O estádio onde o Al Hilal manda os seus jogos É chamado de Internacional Rei Farid, né? Um nome aí que faz alusão a um dos reis da Arábia Saudita Ele tem uma capacidade pra cerca de 67 mil pessoas Foi inaugurado em 1987 No caso, pessoal, esse estágio pertence ao governo da Arábia Saudita, beleza? E esses daqui, ó, são os principais títulos que o clube conquistou Até o momento em que eu gravei esse vídeo A nível nacional, vocês podem ver aqui que ele já ganhou o Campeonato Saudita 18 vezes A última vez foi em 2022 A Copa do Rei também, ele já venceu 10 vezes A última em 2023 E tem também aqui, ó, Copa da Coroa do Príncipe Supercopa Saudita Agora, nível Internacional Liga dos Campeões Asiática Ele venceu 4 vezes a última em 2021 A Recopa Asiática duas vezes Tem também a Supercopa Asiática E a Liga dos Campeões Árabes Uma grande campanha que o clube realizou, ó Foi justamente no Mundial de Clubes de 2022 Onde ele chegou à final, né, depois de ter derrotado o Flamengo na semifinal Porém, ele perdeu para o Real Madrid numa final muito eletrizante, né Um jogo aí com muitos gols 5x3 para o Real Madrid E olha alguns jogadores aí que fazem parte da galeria de ídolos do Al-Rilau Tem muitos brasileiros aqui, né, ó Malcom, Michael, que estão jogando atualmente no clube Thiago Neves, que jogou lá no passado recente Rivelino, olha só, Rivelino também já jogou lá Joel Santana como treinador Enfim, tem alguns jogadores árabes aqui, né E o meu destaque vai para Yassil Al-Katani Ele que foi um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Al-Rilau E é o artilheiro aí na história do clube com 129 gols Agora dá uma olhadinha aí nas imagens da torcida do Al-Rilau Ele é o artilheiro Música Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like e se inscreva no canal pra você não perder nenhum próximo vídeo que eu gravar, beleza? Ah, e aproveita também pra compartilhar esse vídeo com os seus amigos aí. Pra que eles possam conhecer a história do Al-Hilal e as principais informações aí relacionadas ao time, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho